Olá a todos vocês aí do canal Filosofia em Ação, a todos inscritos no canal nosso muito obrigado. Hoje eu mando um abraço para todos vocês aqui, continue nos ajudando, continue procurando pessoas que possam nos ajudar. Mando um abraço também para todos os meus alunos da Escola Pedro Primo, um saudade de vocês, um grande abraço para todos e um grande abraço também para os casais. Hoje nós vamos gravar esse vídeo aqui falando dos três amores filosóficos gregos e vai de forma especial aí para os casais. É difícil definir o amor se pensarmos nos vários contextos históricos sobre o tema, mas hoje nós vamos falar aqui especificamente dos três amores filosóficos gregos e de forma especial explicando para os casais que esses três amores aliados, eles são muito fortes e eles formam correntes sustentáveis que vão ajudar de forma fundamental para o matrimônio para que ele possa dar certo. E esses três amores são o Eros, o Filia e o Ágape. E nós vamos falar de forma separada desses três amores. Nós vamos ver que o amor Eros é um amor carnal, um amor de relações amorosas, onde o ser desejante procura o seu amado, procura a sua amada para o toque, para o sexo, para amar de forma carnal. Nós percebemos que nesse amor, o Eros, é preciso controlar os instintos. Mesmo ele sendo um amor carnal, ele precisa ter controle dos instintos. Nós humanos somos racionais e nós vemos esse amor de forma diferente. Os humanos vivenciam esse amor como erotismo também. E não somos iguais animais que vivenciam esse amor de forma apenas biológica. Nós o vivenciamos de forma erotizada. Por isso, nós devemos ter um controle da razão também nesse amor. Esse amor é aquele amor que deseja, que escolhe e que ama. É uma comunicação da carne. Portanto, ele pode ser também um amor frágil. A partir do momento que ele... Nós não temos o uso da razão e ele se torna apenas uma paixão, a paixão é passageira. Então, por isso também ele é um amor frágil. Então, que nós possamos nesse amor, fica aqui bem colocado, né? Que ele possa ser vivido carinhosamente, amavelmente, bem vivido, mas também com controle da razão, controle dos instintos humanos. Nós vamos falar também aqui agora do amor filia. O que é o amor filia? É esse amor fraterno. É um amor de amizade. Como que nós chegamos a um contexto de um amor pura amizade? Nós vimos aí que pais e filhos, mãe e filhos, a família, de forma geral, eles têm uma amizade muito grande uns com os outros. amigos de escola que a gente conhece lá no ensino infantil, no fundamental. Nós chegamos à idade adulta com aquela amizade. Essa amizade que vem num contexto de tempo, num contexto de respeito, de confiança mútua entre duas pessoas ou às vezes mais. e vai se formando ao longo do tempo esse amor fraternal, esse amor filia. Às vezes, nós temos mais amor, às vezes, a um amigo que nós temos na escola que, às vezes, do nosso próprio irmão de carne. Isso acontece muito. Eu vejo muitos depoimentos a respeito disso. Então, esse amor é um amor natural, que exige tempo, familiaridade. E nós vemos também que esse desejo da amizade pode ser rápido. Às vezes, nós encontramos uma pessoa, que pessoa bacana, quero ser amigo dela e já deseja aquela amizade. mas, às vezes, dentro de um contexto, pode demorar. Então, é preciso ter muito cuidado também com isso. Então, esse amor filia, ele lembra aí, então, família, amigos, pais, filhos e toda a família, de forma geral. São laços, desculpa, laços de afeto, laços de muita estima uns com os outros. E nós vamos chegar nesse terceiro amor, que é o ágape. E nós vamos ver que é também um amor fraterno, mas aqui é acrescentado do divino. É um amor fraterno, mas um amor divino. É um amor de misericórdia, um amor de caridade. É um amor que você tem pelo seu semelhante, que você tem a capacidade de amar sem limite o seu semelhante, sem querer nada em troca. É aquele amor que você tem coragem de ir ao chão e levantar o caído e colocar ele de volta ao mundo, à sociedade, é a família. Esse amor é lindo demais, gente. Esse amor ágape é divino. Aquilo que você faz para o outro sem querer nada em troca. É o amor que lembra o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. no ágape, você não espera retribuição. É o valor moral, é uma bondade universal, é o zelar do outro. Lembra o bom samaritano? Tinha uma pessoa caída, a margem, ferida, passa várias pessoas ali, mas o bom samaritano vai lá, vai lá, toca, ajuda, carrega, leva, procura ajuda, o amor ágape. É isso. E aqui nós chegamos num ponto fundamental que eu gostaria de falar pra você hoje. No matrimônio, pensamos bem, Deus é trino, pai, filho e Espírito Santo para os cristãos, lembrando aqui, para os cristãos, Deus é trino, pai, filho e Espírito Santo. O matrimônio também é uma trindade santa. Eu, ela e Deus. Ela, eu e Deus. Esposo, esposa e Deus. E para que nós possamos ter um matrimônio belo, completo, capaz de vencer todos os obstáculos e dificuldades que a vida a dois é capaz de ter, nós precisamos conter conosco os três amores filosóficos. Nós precisamos ter o amor eros, é preciso amar, é preciso ter as relações sexuais no casamento, é preciso amar verdadeiramente, pois é, no amor eros, que um conhece o outro na sua infinitude íntima, física. E também, nós precisamos colocar aqui o amor filia. Então, se tem o amor da carne, tem também o amor da amizade. é, o amor do companheirismo, do respeito, da cumplicidade de um para o outro. E nós chegamos na trindade, o eros, o filia e o ágape. Então, a carne, a amizade com Deus, com Deus. o divino, quando você ama infinitamente a sua esposa, quando você ama infinitamente o seu esposo, você é capaz de tudo, um para o outro. É capaz de doação, de misericórdia, de caridade, de fazer o que ela nem espera, né? Ou que ele nem espera você tenha a capacidade de fazer. Então, veja que o matrimônio precisa dos três amores. O eros, o filia e o ágape. Essa trindade de amor que vai formar a trindade santa do matrimônio. Eu, ela e Deus. Então, ficamos aqui nesse vídeo de hoje. Sejamos seres iluminados, humanos, iluminados pela nossa consciência, que nós possamos viver verdadeiramente esses três amores. Eros, filia e ágape. E formar assim um matrimônio perfeito. Um abraço a todos. Espero ter ajudado com alguma coisa. Você, inscreva-se no nosso canal. Ajude para que possamos manter o nosso projeto das profissões que está muito bacana. Já temos lá três profissões. Vem aí a quarta, nos ajude. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.